Olá pessoal, quem tiver interesse pelo tema Chama Gêmea Corredora e Chama Gêmea Perseguidora participe da live do próximo sábado dia 26 de junho. O link para você ativar o lembrete da live está aqui na descrição do vídeo. Bom, o tema do vídeo de hoje vocês já viram aí na descrição, na capa, é algo que dezenas de clientes já me pediram para falar sobre, mas eu sempre hesitei por algum motivo, enfim, tem sempre alguém que me diz assim, ó, Denis, você deveria falar num dos seus vídeos exatamente isso que você está me falando. Então, eu não vou falar exatamente, mas vamos lá, aceitar abusos e traições. Não, não, não. Não é porque você encontrou essa pessoa que para você até pode representar alguém especial que você deve aceitar qualquer tipo de abuso. E assim pessoal, deixa eu falar um pouco sobre abuso e daqui a pouco eu explico porque que eu estou dando esses exemplos, ok? Eles são específicos. Então é assim, a pessoa tenta diminuir você de alguma forma. Abuso. A pessoa rejeita as suas ideias, a pessoa rejeita as suas opiniões. Abuso. A pessoa olha para o trabalho interior, para o trabalho que você faz para se desenvolver espiritualmente e pessoalmente e ridiculariza você por causa disso. Abuso. A pessoa culpa você por tudo de errado que acontece na vida dela. Abuso. Trata você com indiferença. Abuso. E por que que eu estou dando esses exemplos? Porque as pessoas que falam comigo nas consultas falam dessas coisas, desses comportamentos tóxicos, essa que é a minha opinião, como se fosse algo normal. Há uns anos teve uma mulher que me disse assim, Tipo, ah, Denis, você sabe como é que é, né? Essas coisas acontecem. Sabe o que eu respondi? Eu respondi, não. Eu não sei, eu não sei como é que é. Me explica para eu entender. Gente do céu. E assim, não é porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa do bem, que ele ou ela vai virar santo de uma hora para outra. Só porque vocês estão juntos. Muitas vezes a pessoa, ela tem mau caráter mesmo. É isso, pessoal. Sinto muito, mas é real. A pessoa tem mau caráter mesmo. E você precisa estabelecer limites. Você precisa estabelecer limites. Não fique esperando a pessoa mudar. Não faça isso. Pode demorar 100 anos. 100 anos. É importante que você demonstre a essa pessoa que você se ama acima de qualquer coisa. E que nunca você irá colocar o seu amor próprio em segundo lugar. Você nunca irá colocar o seu amor próprio em segundo lugar. Há uns tempos, uma pessoa me disse que ela não se sentia completa sem a outra pessoa. que ela considerava o grande amor da vida dela. Mas que, de uma certa forma, a maltratava. De uma certa forma, não. Essa pessoa a maltratava psicologicamente. E eu disse a essa pessoa que isso não é verdade. É justamente quando você entende que você é um ser completo. Que você não precisa de outra pessoa para completar você. Que a sua vida amorosa começa a florescer. A sua vida amorosa começa verdadeiramente a melhorar. E você começa a atrair pessoas e a atrair circunstâncias diferentes e melhores. Por quê? Porque você muda o padrão. E sabe por que tudo isso acontece? Porque você já é uma pessoa completa. Não importa em que estágio de desenvolvimento pessoal e espiritual você esteja. E é quando você entender tudo isso, quando tiver consciência disso tudo, é que você vai atrair a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, o seu verdadeiro amor, enfim. Evite ter pensamentos como... Aliás, evite não. Elimine da sua vida pensamentos como... Eu só vou estar completa ou a minha vida só vai estar completa quando eu tiver tal pessoa na minha vida. Eu só vou ser feliz quando encontrar a minha outra metade. Porque aí você até pode encontrar essa pessoa especial. Mas provavelmente não será algo completo, não será algo equilibrado, não será algo harmonioso. Porque você, lá no fundo, tendo este padrão de pensamento, significa que você não se sente completa. Você não se sente completo. Eu falava muito sobre isso nas minhas palestras e workshops sobre relações amorosas. A questão da codependência. Então, é isso. Eu quero deixar aqui quatro coisas que eu quero reforçar antes de terminar esse vídeo. Número um, não aceite abusos de forma alguma. Dei vários exemplos aqui, porque as pessoas acham que abuso é só bater. Não aceite abusos de forma alguma. Número dois, estabeleça limites ou se afaste da pessoa. Número três, coloque seu amor próprio em primeiro lugar sempre, nunca em segundo lugar. Não importa o que acontecer. E quarto, você já é uma pessoa completa. E quanto mais você trabalhar essa consciência em você, quanto mais você se reconhecer como sendo uma pessoa completa, melhor será a sua vida amorosa a todos os níveis. Acredite em mim. Se você tiver interesse pelo tema Chama Corredora e Chama Perseguidora, participe da live do próximo sábado. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, Considere se tornar membro do meu grupo de estudos clicando no botão abaixo deste vídeo E siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho